No mundo inteiro, as vacas têm vários predadores selvagens, e conforme a região, eles variam bastante. Vacas geralmente são atacadas por animais e habitats que vivem próximos aonde elas são criadas. Na África, por exemplo, os felinos, como leões e leopardos, são predadores frequentes. Na Ásia, o tigre e o leopardo são os principais. Já nas Américas, como nos Estados Unidos, por exemplo, lobos, coiotes, pumas, ursos e outros matam muitos bovinos. Em um estudo de 2010, nos Estados Unidos, a predação por carnívoros nativos chegou a 170 mil cabeças. Nesse mesmo estudo, os cães domésticos foram os que mais mataram gado, cerca de 21 mil a mais do que qualquer outra espécie, com exceção dos coiotes que mataram 116 mil. Predadores desconhecidos mataram 27 mil cabeças de gado. Os lobos mataram 8 mil bovinos, enquanto os felinos, pumas e linces mataram 18 mil. Isso muda muito de região para região. Na Austrália, por exemplo, os dingos e crocodilos de água salgada são os principais predadores. Assim é o animal que mais mata as vacas, pelo menos em algumas regiões do Brasil. Em regiões como no Pantanal brasileiro, as onças são os principais predadores do gado. Não existem muitos estudos aprofundados para saber quantas vacas são mortas ao longo dos anos por onças nesta região. Cobras como a sucuris também podem matar e comer vacas, além de outro grande felino, que é o puma, conhecido também como um onça parda. O que é o puma, conhecido também? Tchau.